Jornal da Cidade Oi, no Jornal da Cidade de hoje tem uma entrevista com o padre Cristiano de Assis. Ele foi transferido e, nesse fim de semana, celebra a última missa na maior igreja de Lavras. A gente ainda fala da morte do professor Fernando de Oliveira da Úfla. Foi ele que fundou o projeto Cria de Atletismo, que é reconhecido até fora do Brasil. E eu ainda trago a previsão do tempo para sexta-feira. A gente começa o Jornal de hoje falando de uma grande perda para o esporte. É que morreu aqui em Lavras o professor Fernando de Oliveira, de 54 anos. Ele dava aulas na Úfla e foi o fundador do projeto Cria de Atletismo. Essa iniciativa atende crianças e jovens, principalmente carentes. Os alunos do professor Fernando sempre foram destaque nas competições e já conseguiram títulos importantes, inclusive muitos deles internacionais. Fernando teve um AVC e estava internado na Santa Casa de Lavras. O velório aconteceu hoje no ginásio da universidade e reuniu muitos amigos, parentes e alunos do professor. É uma perda que a gente não tem como mensurar. Uma pessoa que desenvolveu um trabalho excelente na universidade, um trabalho social que não tem medida. É um colega de trabalho extremamente participativo em tudo que sempre aconteceu no departamento. E realmente é uma perda muito grande para nós da universidade, para a cidade e para o atletismo. A gente vê uma comoção de toda a comunidade do atletismo se manifestando em redes sociais, aqui presentes. Então é uma perda muito grande mesmo. E nesse fim de semana tem a missa de despedida do padre Cristiano de Assis. Ele é o responsável pela principal igreja aqui de Lavras, a Matriz de Santana, e está sendo transferido para São Paulo. Nessa quinta-feira, o padre Cristiano gravou uma edição especial do programa Um Coração para Amar, que vai ser exibido neste sábado aqui no Lavras.tv. Ele está indo para São Paulo trabalhar em uma nova missão. Sim, é um processo que acontece, a gente fica um período no trabalho à frente da paróquia. Geralmente, quando a gente é designado a esse trabalho, a gente recebe uma provisão. Nós somos padres religiosos, então quem nos designa é o superior provincial, no momento o padre Ronilto, onde a nossa sede do governo provincial está em São Paulo. E ele manda uma carta, então, para o nosso bispo, Dom José Eudes, que nós estamos aqui na diocese de São João del Rei. E o bispo, então, nos dá uma provisão, onde nós ficamos num período, então, na frente do governo, da administração da paróquia de Santana. E na nossa regra interna, mesmo que a provisão venha com tempo indeterminado, na nossa regra interna da congregação, o paroco, ele pode ficar por um período de seis anos. Mas sempre a palavra é do superior provincial. Ele, mesmo que diga seis anos, ele pode permitir ficar mais tempo, como também, diante das necessidades de outras missões, ele pode vir e retirar sem completar os seis anos. O que está acontecendo comigo neste momento. E para marcar esse momento, neste domingo vai ter uma missa especial na Igreja Matriz de Santana. Justamente, depois de toda essa trajetória de vivência e convivência com esse povo, de Lavras, como foi bom, como marcou a minha vida, meu ministério. E minha palavra é de gratidão a Deus, que me permitiu, que me trouxe até aqui, a essa cidade, a paróquia de Santana, a missa, neste domingo, dia 20, às 18 horas, para agradecer. Agradecer a Deus por todas as bênçãos e graças que nos permitiu viver e conviver e experimentar ao longo desses quase cinco anos aqui na paróquia de Santana. Então, eu convido, convoco os paroquianos, amigos e amigas de Lavras, para que possamos estar juntos, para louvar e agradecer a Deus por esse tempo de amizade, por esse tempo que juntos caminhamos na experiência da fé, na experiência de Deus manifestada na palavra e na Eucaristia. E agora vamos falar da previsão do tempo. Para essa sexta-feira, o mapa está chegando na tela e, de acordo com o Instituto Climatempo, o dia por aqui deve ser de calor e céu com algumas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 18 graus e a máxima de 34. Pode chover rápido, são 8 milímetros com 90% de chance. Ventos em 16 km por hora e a umidade do ar fica na casa dos 32%. Para mandar a sua sugestão de matéria aqui para o jornal, são dois caminhos. Pode ser pelo WhatsApp, que é o 98806000, ou pelas redes sociais do lavras.tv. A edição de hoje acabou e a gente está de volta amanhã. Até lá!